Fala aí galera, seja bem-vindo no ar canal Perguntas, mais uma vez aqui falando sobre Seguros, e seguro eu já falei várias vezes, vou continuar repetindo, é importante, aqui nos Estados Unidos todo mundo tem, é 99.9999% obrigatório você ter, senão você vai sofrer, as coisas acontecem quando a gente menos imagina, quando a gente menos planeja, a gente vai precisar de seguro, se você não tiver, aí você fala, puta, se eu tivesse ouvido o Paulo Paternes, o Paulo, a Mônica, lembro dos vídeos que eles fizeram, só que eu achei que eles estavam me enrolando, ou, como aconteceu comigo, que bati meu carro agora há pouco, falei, graças a Deus que eu ouvi o Fred, porque o Fred mandou eu comprar um tipo de seguro, e foi a melhor coisa que eu fiz, que eu peguei meu cheque em 3 dias, e já comprei outro carro, então, por isso que a gente traz esses profissionais, cada um dentro do ramo deles, eles são profissionais recomendados aqui no Orlando, que sabem o que estão fazendo, né, então, ouça, aprende, e eles estão falando pro teu bem, se você não quiser ouvir, o azar é teu, eu faço o meu. Bem-vindo, Paulo e Mônica, mais uma vez, tudo bem? Olá. Oi, tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade. Tamo junto, então, ó, hoje nós vamos falar pra você que é empresário, hoje é 100% pro empresário atual, e pra você que tá pensando em abrir uma empresa. Ah, Paulo, mas eu sou pobre, cara, tu vai vir pra cá, se você não vir ainda, tu vai abrir uma empresa de faxina, tu vai abrir uma empresa de pedreiro, quando a gente fala empresa, não é uma empresa multinacional gigante, aí eu tô falando uma empresa que renda, que faz dinheiro, e você vai precisar desse tipo de seguro que nós estamos falando, que eu não conhecia, e eu vou até olhar mais profundo nisso depois, com a Mônica e com o Paulo, que como que chama esse seguro? Ué. Um nome específico ou não? Pode ser um seguro de vida, é, pra um buy-sell agreement, que seria um contrato de compra e venda, então, se você tem algum problema em relação à empresa, um dos sócios, é, vem a falecer, ou resolve sair, ir embora, a, muda de ideia, é um seguro que vai resolver, você vai ajudar, você a dissolver essa sociedade. Então, dá um exemplo pra eu entender, dá um exemplo, eu sou dono do mercadinho, eu e o Guri, nós somos sócios do mercadinho, nosso mercadinho vale em torno de 300 mil, é um mercado pequeno, e aí eu vou fazer esse seguro, vocês vão vir, vão ver quanto vale, porque não sou eu que falo quanto vale, né, é algum profissional. Vai ser avaliado por um profissional, igual a sua casa, quando você vai fazer uma avaliação da sua casa, no caso de negócios, também vai, você contrata um profissional, e ele vai fazer uma avaliação do seu negócio, e isso vai ser baseado, talvez, por exemplo, na sua renda mensal, vai, pode ser baseado no quanto você tem em termos de maquinário, é, todo o patrimônio que você tem da empresa, menos as dívidas que você tem, pode ser um número, pode ser, é, empresas equivalentes por quanto foram vendidas no mercado, e até um número do quanto aquilo representa pra você, de renda mensal, multiplicado por alguns anos, porque ninguém venderia a empresa pra ficar sem renda nenhuma, então, muitas vezes, é o número que ela representa pro, pra pessoa que tá vendendo. Tá, então vamos dar um exemplo, a minha empresa vale 300 mil hoje, uma empresa pequena, mas eu tenho uma renda boa, vale 300 mil, vieram, fizeram o cálculo, aí eu vou, aí eu vou falar, Mônica, minha empresa tá aqui, ó, documento do o appraisal, como fala appraisal em português? Avaliador. Avaliador deu 300 mil. E aí, como funciona? Se vocês são dois sócios, por exemplo, aí vamos supor, você faz, você tem 50%, ele tem 50%, você pode fazer um seguro de vida simples, aonde a empresa é dona desse seguro de vida, isso é uma coisa bem importante, seguro de vida tem três pessoas importantes, todo mundo pensa que é só o assegurado, que o assegurado é o mais importante deles, na verdade não é, tem o assegurado, que é a pessoa em cima de quem a vida tá, tem o payer, que é a pessoa responsável por fazer os pagamentos da policy, e tem o owner, que é o dono dessa policy, que muda o beneficiário, que define essa policy continua, essa policy para por aqui. Então, por exemplo, se você e o Thomas tem a empresa por 300 mil, pode ser feito um seguro de vida de 150 mil para cada um de vocês, no qual a empresa é dona dessa policy e a empresa paga por essa policy. Se por acaso ele vem a falecer, você, a empresa recebe os 150 mil, você tem o seu contrato social, onde prevê que ele tem 50% das cotas, você pega os 150 mil que a empresa recebeu, entrega para a família dele, e as cotas passam a ser 100% suas. Entendi. Isso é uma maneira muito importante, porque muitas vezes... Você vendeu, então, a empresa. Você vendeu a empresa. E você não deixou... Ou melhor, você, desculpa, você comprou a empresa a parte do falecido. Você comprou a parte do sócio. Sim, ele vendeu e você comprou a parte do sócio. Entendi. Então, a empresa, todo esse dinheiro que vocês foram recolhendo ao longo dos anos, que a empresa foi pagando por essa mensalidade desse seguro de vida, foi paga e a mulher dele, a família dele saiu bem. Então, você conseguiu saudar a dívida. Porque quando isso não é colocado em prática, existe da mesma maneira o contrato social desde o início da empresa. Mas o problema é o seguinte. Quando vem a acontecer algum problema, a mulher do seu sócio vai passar a ser a sua sócia. E talvez ela não tenha as mesmas características e disponibilidade de trabalho. E você não consegue trabalhar 48 horas para sustentar a sua família, a família do seu sócio e ainda suprir o lugar dele na empresa. Então, numa situação dessas, como é que você vai, de uma hora para outra, arrecadar 150 mil dólares para entregar para outra família. Dessa maneira, vocês vão ter que vender a empresa, muitas vezes sem estar um mercado favorável a qualquer preço, para tentar levantar algum dinheiro para poder sanar o problema da empresa, quando tudo isso já podia ter sido pago pela empresa ao longo dos anos. É bem interessante. Agora, você falou, uma coisa legal que eu perguntei antes para a Mônica. A Mônica falou, uma empresa pequena, o Caixa é pequeno, uma empresa milionária, o Caixa também é grande. Então, você vai precisar, a quantia, é difícil quem vai ter no Caixa, a quantia do sócio. Agora, e se a mulher do Thomas, do meu sócio, foi muito chata e falou, Ah, não, eu quero a empresa. Agora, eu tenho esses 150 mil que entrou. Esses 150 mil é da empresa, correto? Ou é da família do Thomas? Não. Para você pegar as cotas dele, tudo isso vai estar previsto no contrato de compra e venda. Então, os dois sócios, o seu sócio é ele, não é a mulher dele. Ele morreu, ele morreu. Mas antes dele ter morrido, foi feito o contrato. Ah, legal. Então, os dois sócios definiram qual seria a melhor solução. Em vida. Em vida. Então, tudo isso é um contrato. Então, na verdade, você só está colocando em prática, tudo que já foi definido anteriormente pelo contrato social de vocês. Tá. Minha próxima pergunta, que está até escrita aqui, é sobre, a gente só pode fazer esse tipo de seguro e usar em caso de morte? Tem, por exemplo, o Thomas não quer mais saber de ser meu sócio no mercado, e aí a gente usa esse seguro para me pagar? E ele sai fora? Depende do como, depende de qual veículo foi usado para a capitalização do dinheiro da empresa, existem várias outras possibilidades. Então, por exemplo, se fosse um seguro de vida simples, sem ser resgatável, seria só em caso de morte. Se por acaso foi um seguro de vida, vamos supor, se por acaso é um seguro de vida resgatável, onde o seu dinheiro vai ganhando juros compostos, vai crescendo isento de imposto, e você retira isento de imposto, ele já dá um leque muito maior de oportunidades, porque isso passa a ser um patrimônio líquido da empresa, então, se por acaso amanhã ele resolve, ah, vou morar na China, porque afinal de contas somos todos brasileiros, ninguém imaginava que ia morar nos Estados Unidos, todos nós moramos aqui hoje, e nós não sabemos como vai ser o nosso dia amanhã, pode ser que a gente mude para algum outro lugar. Se ele resolve, por acaso, fazer isso, e se existe uma captação desse dinheiro, na hora pode pegar o que tem de dinheiro dentro de cada uma das apólices, tanto na sua quanto na dele, juntar esse dinheiro, dar para ele e falar aqui, está aqui o seu dinheiro, você pode ir. Uma outra possibilidade, se a empresa vem a passar uma certa dificuldade daqui a uns anos, e você precisa de algum dinheiro, isso é um fundo de emergência para vocês e para a empresa. Outra possibilidade, se amanhã vocês resolvem fazer uma expansão, e resolvem comprar um novo escritório, um novo, precisam mais investimento em maquinário, isso, aquilo, pode-se utilizar desse dinheiro que tem lá dentro do seguro resgatável. Outra possibilidade, você resolveu se aposentar, vocês podem vender a empresa, e se por acaso os dois quiserem, e sair com o dinheiro para a aposentadoria de vocês. E até, em uma futura avaliação, isso é sempre importante, o fato da pessoa ter feito uma avaliação profissional, não significa que ela resolveu todos os problemas. Essa avaliação, ela tem que ser constantemente sendo revista para se manter o valor atual da empresa. Para, no caso de uma separação, no caso de qualquer problema venha a acontecer, não haja discórdia no valor. Então, por exemplo, se por acaso alguém resolveu sair, depois que foi feito toda essa reavaliação, vocês têm o capital, e nessa reavaliação, o dinheiro que tem dentro do seguro de vida, ele funciona para elevar o valor da empresa. Porque ele é um capital líquido da empresa. Ele vai facilitar até para você pegar um empréstimo num banco, ou qualquer coisa nesse gênero. Tá, agora, qual que é a diferença? Agora você falou, eu acho super interessante isso daí. Qual que é a diferença de eu usar o seguro de vida para, que é compounding, que é, como você fala? Resgatável. É isso, se resgatável, que é juros em cima de juros, né? Certo. Que é compounding que fala em inglês. É, é. É, compounding interest. É, isso. Qual que é a vantagem de eu fazer o seguro e fazer uma aplicação qualquer outra? Bom, se você investisse, não, é uma pergunta excelente. Se você investisse, se a empresa deixasse esse mesmo dinheiro, abrisse uma poupança, a poupança rende muito pouco e a poupança não é uma operação protegida do governo aonde o seu dinheiro ganharia juros compostos, aonde ela cresce isento de imposto e aonde você retira isento de imposto. No seguro resgatável, além de você ganhar o compound interest, que seria os juros compostos, você tem essa vantagem, como o nome da conta do resgatável, chama-se Supplemental Life Insurance Retirement Plan, ou seja, é uma conta privada de aposentadoria. Então, ela tem as vantagens fiscais do seu dinheiro crescer isento de imposto e você poder retirar ele isento de imposto. E aí, tem o tempo que eu tenho que contribuir para isso acontecer ou não? Você tem um, você determina qual o tempo que você gostaria de contribuição para isso, mas isso não quer dizer que você tenha, vamos supor, que você resolveu contribuir por 20 anos e, de repente, no ano 15, você está precisando de 50 mil e você tem 50 mil lá na sua conta, você pode retirar e depois devolver para a sua conta, se você quiser, ou não. Entendi. Então, você tem flexibilidade de uso. Entendi. Isso que nós estamos falando é somente para esse negócio ou esse é pessoal? Pode ser pessoal também. Pode ser feito, tanto a nível pessoal quanto a nível empresarial. Se for feito a nível empresarial, nós vamos colocar isso junto com o contrato social da empresa como planejamento de compra e venda. Se for feito a nível pessoal, por exemplo, muitas vezes, isso é feito como um executive bonus arrangement. Os executivos da empresa dão um bônus no final da empresa, no final do ano, a empresa divide um bônus para os executivos que é colocado nesse tipo de operação. Por quê? Porque financeiramente está ganhando mais dinheiro do que se fossem outras operações no mercado. E eu posso, vamos dar um exemplo. eu falei, eu tenho que ter um... Porque isso aí eu estou pensando para mim, eu estou gostando. Não, por isso eu estou perguntando porque eu estou achando interessante. Quando eu fizer com você, eu tenho que falar, eu quero pagar até os meus 60 anos, até os 70 anos, até os 50 anos, como funciona o tempo? Normalmente você define o tempo do contrato de recolhimento. E o que acontece se eu divorciar, acontecer um acidente, eu preciso levantar esse dinheiro, vou para a China, o que seja, pode levantar antes, a hora que você quiser. Eu pago multa, essas coisas. Não, não pago a multa. Esse é o tipo de operação que você pode rescindir o dinheiro e você não paga a multa. A diferença é que talvez eu tenha que pagar imposto daí. Ou não? Não, ele é... Você pagou imposto, esse é um tipo de operação que você também não vai ter que pagar. Provavelmente, você pode retirar sem imposto porque você pagou imposto na entrada. Quando você recolheu o seu dinheiro, você... Quando você contribuiu para esse plano, seja de aposentadoria, você... Ele é o... Você já pagou o seu imposto de renda. Então, seu imposto, o seu dinheiro já foi taxado. Entendi. Então, ele está entrando após você ter pago o after tax money. Após você ter pago os seus impostos. Então, você retira ele isento de imposto. eu só estou vendo vantagem. Qual que é desvantagem? Tem desvantagem nesse tipo de investimento? Não, não tem desvantagem. Existem produtos com características diferentes. Então, por exemplo, se você... Ele tem uma série de vantagens. Se ele for feito a nível de conta de aposentadoria, ele tem uma vantagem enorme. Porque, por exemplo, se você tem... Se você morre no ano 3, você juntou 5 mil dólares lá, e se fosse uma conta de aposentadoria simples, quanto que a sua esposa vai receber? 5 mil dólares. Se é um seguro resgatável e você morreu no ano 3, ela vai receber os 150 mil. Se você não morreu, porque o objetivo eu sempre falo para os meus clientes é não morrer mesmo. E se fosse um seguro de vida totalmente desmembrado de uma conta de aposentadoria, o que ia acontecer? Se você não morreu, aquilo lá foi um gasto que você teve. Porque esse mês você pagou, graças a Deus você não morreu, que esse é o objetivo, mas aquele dinheiro você perdeu. porque ele não foi ficando um residual numa conta com as vantagens fiscais. Então geralmente esse seguro de vida que essa empresa dá, quando você sai da empresa, todo aquele dinheiro foi perdido. Aluguel. Aluguel. É igual você alugou um apartamento e comprou um apartamento. Você está pagando, quando você compra você está pagando mesmo um valor igual do aluguel, ou até menos, às vezes, aqui nos Estados Unidos. Mas vai ficando um residual para você. E está virando um patrimônio. O aluguel não, o aluguel você pagou, morou, acabou. Perdeu o dinheiro. Aí vamos supor, se você ficou desabilitado, se você ficou incapacitado, se teve um acidente de carro horrível e você ficou incapacitado, o que vai acontecer? Você parou de contribuir, seu dinheiro não cresce mais, se fosse uma conta de aposentadoria independente do seguro resgatável. Quando você tem um seguro resgatável, tem uma parte do seguro resgatável que chama-se Disability Waiver of Premium, que quer dizer o seguinte, que desabilidade aqui nos Estados Unidos, incapacidade nos Estados Unidos, só é considerado incapaz depois de seis meses. Porque antes de seis meses tem o Short-Term Disability, que normalmente a pessoa não é totalmente incapacitada. Então, os primeiros seis meses dessa pólice, você tem que continuar fazendo os pagamentos. Se em seis meses você tira o certificado final de desabilidade, de incapacidade, a seguradora vai te dar o dinheiro de volta dos seis meses e daquele momento em diante ela assume as prestações e vai pagando isso para o resto da sua vida. Ou seja, se você morreu, ajudou você. Se você ajudou a sua família. Se você ficou incapacitado, você também tem uma vantagem. se fosse um seguro desmembrado, você não teria a mesma coisa. Se você pegar uma doença tipo terminal, isso também é bem importante, se você recolheu numa conta de aposentadoria três mil, o que você ia poder sacar ia ser os três mil. Se você pega uma doença tipo terminal, onde você tem, sei lá, um ano, dois anos de vida, você pode resgatar a parte do seguro de vida em vida. Uma proporção disso. Para você fazer o que você quiser. Usar em despesa médica, viajar. Você conhece um médico na, sei lá, em Iugoslávia que vai resolver o seu problema para pagar o seu tratamento. Fazer o que você quiser. E se nada disso aconteceu, que é o que eu espero para os meus clientes, que nada aconteça, o seu dinheiro foi capitalizando, ganhando juros compostos, crescendo isento de imposto e você vai retirar isento de imposto. Muito legal isso daí, viu? Gostei. Então, vamos só, agora eu vou, pá, nós estouramos o nosso tempo de novo, só para entender. Faz de conta que eu quero fazer o investimento seguro de 100 mil. Então, eles vão pegar, eu falo, eu quero pegar esse 100 mil de volta com juros quando tiver 60 anos. Quantos anos você tem, Paulo? 40. Então, dá 17 anos. Eles vão pegar, vão praticamente dividir, eu estou falando por minhas contas, depois você me fala se está certo. dividir esses 100 em 17 anos, no mês, sei lá quantos meses que vai dar tudo isso, e isso vai ser minha mensalidade. Mais ou menos isso ou não? Não. É a proporção, vamos supor, você entra na tabulação, vamos supor, uma pessoa dentro das suas condições físicas, provavelmente vai morrer aos 88 anos. porque você escolheu... Mas eu quero resgatar os 60. Não, tudo bem. Mas você escolheu que você vai contribuir por 17 anos. Ah, entendi. Mas o seguro é válido para o resto da vida. Então, até os 88 anos, você não vai estar mais contribuindo, mas ele ainda vai estar válido. E, por outro lado, o resgate, você pode retirar. Ah, eu quero 5 mil esse mês, o mês que vem, ah, não quero tirar, eu quero tirar toda a renda de uma vez, eu quero fazer um investimento. Então, você pode resolver como é que você quer fazer a retirada desse dinheiro. Que pode ser mensal, pode ser anual, pode ser meses diferentes, valores diferentes. Você é que decide. E eu posso fazer só depois que eu atingir? Não, pode fazer, inclusive, enquanto você está contribuindo. Se você tiver dinheiro lá enquanto você está contribuindo e quiser utilizar, agora mesmo. Eu estou com um cliente que me ligou, que tinha 18 mil na conta dele e ele falou, ah, estou fazendo um investimento na minha empresa, preciso tirar 15 mil e transferir. A gente liga para a companhia e em dois dias o dinheiro está na conta da pessoa. Nossa, que doido isso, né? É como se fosse uma conta de investimento. É uma conta de investimento. com a vantagem de que ela não oscila de acordo com a bolsa. Então, porque é fixe. Ah, o juros é fixo. E como que a gente sabe qual que é o juros? Depende de cada pessoa, porque tem uma parte que paga para o seguro de vida e uma parte que vai para o investimento. Então, depende do quanto, qual a classificação que a pessoa pegou, qual a idade, isso e aquilo. Tem uma série de cálculos que é feito. Muito legal, galera. Nosso tempo estourou. Nosso tempo estourou. Isso é uma coisa que eu gostei ou de grupo, que nós fizemos semana passada, estava legal. Esse daqui eu gostei. Eu acho que se você mora aqui, ou pensa em morar aqui, é importante sentar, conversar com o Paulo e a Mônica para entender mais. Porque se realmente é do jeito que eles falaram, eu acho que eu vou fazer. Eu vou conversar com a patroa quando eu chegar em casa hoje e ver se é uma coisa que ela acha interessante de a gente fazer. Porque se não tem, qual que é o risco? Risco não tem. De perder. De perder o que eu coloquei. Garantido de crescer. Garantido. Por exemplo, você recebe uma projeção quando você fecha o contrato de mais ou menos quanto você vai ter no ano 23, no ano 24. E, por exemplo, a New York Life, esse ano vai fazer 175 anos. E há 171 anos em seguida, ela dá lucro. Então ela está pagando dividendos para as pessoas. É um histórico de quase 200 anos aí pagando. Sólido, né? Sólido. Muito legal. Obrigado, Mônica. Obrigado, Paulo. Lembrando, todas as informações da Shoreline estão na descrição deste vídeo, do podcast, onde você estiver vendo ou ouvindo a gente. Beijão para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.